Música Nesta edição da ESEG TV, The Legendary Tiger Man. Recordamos o concerto no Teatro Académico de Gil Vicente com o disco True. Visitamos o ateliê de escultura de Alves André, que nos aproximou de todo o processo. E espreitamos a mais recente produção da companhia Bonifrates, que tem em cena a peça Duetos Oito Assaltos. Já sabe, segunda-feira à tarde, na RTP2.